Música Dados preliminares da Polícia Rodoviária Federal sobre a Operação Corpus Christi de 2015 mostram que nos dias 3 e 4 de junho ocorreram 767 acidentes nas rodovias federais o que representa uma diminuição de 4% em relação a mesma operação do ano passado cerca de 30 pessoas morreram nas rodovias federais nesses acidentes o que representa um decréscimo de 45% em relação a 2014 no período foram realizados quase 20 mil testes de alcoolemia ao todo 295 motoristas foram autuados e outros 54 foram presos a Operação Corpus Christi de 2015 teve início a meia-noite de quarta-feira e se estenderá até a meia-noite de domingo as ações reforçam a fiscalização e tem o foco preventivo em questões como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas e consumo de álcool de Brasília, Daniela Almeida